Vamos falar agora dos primeiros socorros a vítimas de acidentes envolvendo mordidas Vamos falar então especificamente sobre cobras, serpentes e insetos de uma forma geral E aí eu vou passar alguns detalhes sobre alguns desses insetos Primeira coisa, sempre que uma vítima for entrar em contato, sofrer um acidente Com algum tipo de animal peçonhento, ou seja, venenoso É imperativo, é fundamental que nós mantenhamos a vítima calma Parada, quieta, se possível, imóvel mesmo Por quê? Porque quanto mais ela movimentar, mais a circulação vai acontecer A circulação sanguínea, mais espalhados ou mais espalhados serão os efeitos dessa pessoa Desse veneno Então basicamente, a gente precisa manter essa pessoa quieta, parada, imóvel e calma Tudo bem? É importante que nós identifiquemos o animal que causou o acidente Se for possível, que nós o capturemos e o levemos à unidade hospitalar Para que a equipe hospitalar faça uma avaliação e identifique a melhor forma de tratamento Por quê? Porque o soro, que é o remédio após o evento Ele tem soros específicos para determinados tipos de serpente Tem soros específicos para determinados tipos de aranha, de escorpião Então é importante que a gente identifique Se você chegar e encontrar a vítima inconsciente E não perceber nenhum animal do lado Uma dica interessante é você procurar o local da picada Se tiver dois orifícios de entrada da peçonha Tudo indica que seja muito cobra É uma serpente, porque a cobra tem duas presas E aí, como que a gente vai proceder? Obviamente, se a vítima estiver inconsciente Eu vou fazer aquela avaliação inicial que nós já aprendemos Avaliar os sinais vitais Em caso de parada cardiorrespiratória Eu vou realizar os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar Que nós já vimos Se a vítima estiver consciente Eu vou fazer com que ela se mantenha calma E vou avaliar o local da picada Normalmente, ou da mordida Normalmente, se for uma cobra O que nós vamos encontrar é Dois orifícios de entrada A região em torno avermelhada Inchada, dolorosa Ok? E a gente vai proceder da seguinte forma Eu vou lavar a região do ferimento com água e sabão Evitando friccionar Porque isso ativa a circulação do local Então eu vou lavar suavemente com água e sabão Algumas bibliografias trazem que é interessante Que eu faça uma compressa elástica Em torno do local Reduzindo o fluxo de sangue para aquele local Veja bem Compressa elástica é uma retorniquete Ok? Eu vou reduzir o fluxo de sangue para aquele local E algumas bibliografias indicam Que nós coloquemos o local da picada Mais baixo do que o coração Dificultando o retorno venoso Dessa região para o coração Impedindo que o sangue flua Essa compressa Essa... Falei compressa? Compressa elástica Essa atadura elástica Melhor dizendo Não compressa Essa atadura elástica Vai impedir então Ou vai diminuir o fluxo de sangue Para aquela região Impedindo que a pessoa se espalhe Porém, há uma controvérsia Com relação a isso Não são todos Os estudiosos Os regulamentadores Que aceitam Ou que indicam isso Então, basicamente O que nós vamos fazer É lavar o local E encaminhar a vítima A unidade hospitalar Impedindo que ela se movimente O máximo possível Temos que ficar atentos Porque com acidentes Com animais pressonhentos É muito comum A vítima Evoluir por uma parada Cardio-respiratória Por um choque Alguma coisa nesse sentido Sinais vitais Que são avaliados constantemente Outra situação Retire anéis Relógios Pulseiras Braceletos Qualquer coisa Que estiver no local Afetado Por causa do risco De inchaço E aí Você depois não consegue Retirar Isso forma um torniquete E vai levar A lesão tecido Não é importante Se for Uma cobra Sabidamente Não pressonhenta Não significa Que você não tenha Que tomar cuidado Com isso Veja bem A presa Desse animal Pode estar contaminada E aí na medida Em que a perfuração Da sua pele Pode ter causado Uma infecção No local Então conduza sempre Uma vítima Unidade hospitalar E aí Que vai definir O que se faz Naquele local Ou naquele evento Não sendo uma cobra Sendo um inseto Nós vamos considerar Da seguinte forma Identifique o inseto Obviamente Para comunicar A equipe de saúde Que vai receber Esse paciente Se possível Se o ferrão Ainda estiver no local Pegue um cartão De crédito Ou uma faca Ou a sua própria unha E tente Renover esse ferrão Lá de dentro Por que? Alguns ferrões Têm bolsas De veneno Se esse ferrão Fica lá dentro A tendência é que Enquanto houver Peçonha naquela bolsa Continue sendo liberado Então se possível Retire Muito cuidado Para você não empurrar Mais para lá dentro Nem para você Apertar esse ferrão Porque se houver A bolsa Ou quando você aperta Obviamente Estra a base Então retire com todo cuidado Esse ferrão Higienize o local E observe Normalmente Ninguém vai ao médico Porque uma abelha Ficou Porque uma formiga Ficou Mas se for um escorpião Um mara São animais que merecem Uma observação médica Em alguns casos Os médicos vão Inclusive anestesiar O medo Para diminuir A sensação dolorosa Porque a dor Realmente é muito intensa Os cuidados São os mesmos Que eu citei Com cobras Evite movimentação Deixe a vida O mais quieto possível Alguns autores Indicam A atadora elástica Coloque o membro Um pouquinho mais baixo Do que o coração Os cuidados São comuns Mais importante Ou tão importante Quanto o que fazer É o que não fazer Antigamente falávamos Ah, tem uma picada De cobra aqui Fura E Suba o veneno Depois você cospe Pelo amor de Deus Isso não se faz Segundo ponto Torniquete Não se faz O que eu disse Foi uma atadora elástica Para diminuir O fluxo sanguíneo Não para impedir O fluxo sanguíneo Tá Não se fura O local da picada Para extravasar Não se faz isso Ah Não dê nada Não substitua O remédio Por nenhum tipo de chá Não substitua o soro Por nenhum tipo de chá De cuidado Que não mede Tem que conduzir Essa vítima Para uma unidade hospitalar E lá vai ser avaliada A necessidade Se fazer uso Do soro específico Ou não Então nós Primeiros socorristos Vamos manter Essa vítima O mais quieta possível É Limpar o local Da ferida Com água e sabão Utilizar ou não A compressa elástica Aí vai depender Da situação Abaixar o meio De conduzir Essa vítima A unidade hospitalar Tudo bem? Tchau 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 Obrigado.